Bem, agora eu vou narrar minha volta para o hotel, para o cruzeiro. Começa aqui no Margarita Pio, esse hotel, muito bacana. E tem na frente dele essa praia, muito bacana. O pessoal faz caiaque, mergulho, stand-up e assim vai. Muito bonita essa praia. E aí, virando, a gente vai chegar lá no navio, lá na frente, na cor da água. No navio, é aquele lá. Do lado dele tem um carnival e outro carnival do lado de lá. O carnival do lado de lá é o Madgras. E o de cá é o Election. O de cá é o Election. Esse daqui é um pequenininho. Bom, vamos lá então, que lá tem mais dois navios pra gente ver. E aqui é o caminho pra ir até o navio, tá? Então aqui basta andar por esse corredor aqui, por essa borda aqui. E a gente já vai, eu vou chegar lá na frente. Vai ter que sair e pegar uma goazinha paralela. Uns 300 metros. A gente já chega na entrada pro navio. Então vamos lá. Tô chegando. Aqui está a minha sombra. Olha o caminhão daquela. Vamos lá. Vamos caminhar. Mais um pouco de andança. Passa por umas ruas aqui. Quando eu cheguei, eu cheguei por aqui. Não sei se vai dar certo aí pelo outro caminho. Mas vamos tentar. Aqui eu vou dar uma voltinha de 200 metros. Já chega. 50 metros. Já chega lá na rua principal. E na rua principal a gente vai reto. Mas vou tentar ir por aqui. Ah, esse povo deve estar chegando desse hotel. Eu acho que eu não vou conseguir ir não. Por aqui. Só se eu vazar no meio do hotel ali. Mas eu vou voltar. Não vou não. Vamos lá então. Vamos voltar. Olha só. Esse daqui é um caizinho. E aqui é a... Passa a carruazinha que sai da praia. E vai do Margarita Village. Direto pra praia ali. Esse caizinho. Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Acelerada. Deu uma acelerada. Mas essa daqui também é interessante. Esse monumento aqui. Pra gente se refrescar. Lavar o pé. Mas. Não dá pra... Continuar a nossa... Caminhada. Vamos lá. Mais um pouquinho pra frente. Passando dessa coisa. Tem mais um pouquinho pra frente. Essa caminhada. Por ali, ó. Por ali, ó. Opa. Contrário. Por ali também. Chega na praia. Rapidinho. Mas aqui já... Chegando mais no meio da praia. Não na praia do Margarita Village. Chega... A praia continua. E chega nessa outra praia. Que... Que é bem pertinho aqui. Que é fria. A praia aberta. Mas vamos lá. Vamos até aquela esquina ali agora, ó. Quando a gente chegar na esquina, eu mostro pra vocês. Chegando na esquina, olha aí o que tem. Tem um casal de arara pra receber a gente aqui. E vamos continuar ali agora. Mais uns 200 metros, 300 metros. Pode virar ali pela praia ou pode ir reto mais um pouquinho. Mais uns 200 metros daqui. Já dá pra virar e já vai pro porto já. Mas vamos lá. Vamos chegar mais perto. E mais perto. E mais perto. Vamos pegar aqui no meio do caminho. Tem um McDonald's. E nesse McDonald's tem internet free. Então tem uma internet free. A gente não usou. A gente só ficou sabendo que tinha. Mas a gente acabou não usando aqui. Porque a gente usou ali do Margarita Village. Que também tem por uma hora. Você faz um cadastrinho lá. Que você só coloca um e-mail. E tem uma hora free de internet. Então tá feito lá a consideração. Vamos lá pra frente de novo. Quando a gente estiver chegando ali perto dessa torre. Nesse jeito aqui. A gente começa a filmar de novo. Vamos lá. Aqui um pouquinho antes. Voltei pra mostrar. Aqui nós vamos fazer uma curva. E continuar na rua ali na frente. Mas aqui pra trás. Tem opções de comida. Que nem a Dunkin' Donuts. Tem aquele lá. Giro Grill. E assim vai. Então tem opções também. Ali parece que é o centro histórico. Ali não anda ninguém ali. Porque tem milhares de pessoas chegando aqui por cruzeiro. Todos os dias. Hoje tem quatro grandes cruzeiros aqui. Deve ter umas mais de dez mil pessoas com certeza. Não sei quantas não. Se chega a vinte. Mas mais de dez. Com certeza. Olha uma limuzinha passando ali. Vamos lá. Vamos andar agora. Chegar ali ó. Aquela casa bonita ali. É um mercado. Um mercadão. Nós vamos chegando nele. E aqui a gente pode ir já pela praia. Ou pode ir por dentro aqui. Então. Vou por dentro um pouquinho. Depois eu vou pela. Pelo. Pelo. Pelo litoral. Vamos andar um pouquinho aqui. Ah que é bonito também. Acho que vou lá pela frente então. Ops. 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 Vamos lá por aqui mesmo. Pelo senhor frog. Vamos lá então. Vamos chegar perto do senhor frog. Pra vocês verem. E aí agora. Vamos aqui. Agora vamos continuar então daqui. Perto dos lados lagos. Tem um monte de coisa aqui de mar. Artesanatos. Luca. Cairi. Um boteco no meio do mar lá. Mas o pessoal já voltando. Vamos voltar também né. É. Veja blanca. Vamos lá. Aqui tá meio em obra. Então não tá muito bonito não. BMW drive safe. Ok. Ok. Thank you. Drive safe. Let's go. Aqui é o senhor frog. Não. Não. O senhor frog está lá. Ok. Aqui tá tudo em obra. Aqui é tudo cais. Vamos ver. Eu vou pela água aqui. Agora vamos lá. Até aquela casa ali. Vamos chegar até aquela casa ali. Agora. Já. Continuando mais um pouquinho. Aqui tem uns pés de boas que vão. Eles ficam oferecendo na hora que você desce. Estão oferecendo pés para. Paradise Island. Onde tem também o. Hotel. Atlantis. Aqui é onde tem o famoso Hotel Atlantis. Que tem uma cópia desse Hotel Atlantis aqui em Dubai. Já tivemos lá também. Bacana. E agora. Conhecendo o original. Vamos lá. Vamos andar mais um pouquinho. E nós vamos chegar agora. Naquela casa azul ali. Que ainda não se arrepende. Essas duas azul. E essa verde. Parar aqui para mostrar também o ônibus circular deles. Esse é o ônibus circular. Que a gente pode pegar também para conhecer as outras praias. Tem aqui o ônibus circular. Você pode pegar aqui na veira do porto. E pode ir para a praia que você quiser. Em outro canto da ilha aqui. A ilha é muito pequena. Esses ônibus rapidinho chegam do outro lado. E aí você vai ter uma praia sem esse monte de gente aqui. Então a praia é mais privada. Sem ter essas maluquices aqui. Mas aí. Aqui nesse salão aqui na frente. É a entrada provisória aqui dos navios. Eles estão construindo aquele prédio de concreto ali na frente. Mas por enquanto tem essa entrada provisória aqui. É só mostrar algum documento de edificação. Não precisa ser passaporte. A gente não precisa de nada para entrar aqui. Entramos sem ninguém. Sem passar por nem nada. Foi porteira aberta. E depois agora. Para voltar. É só mostrar qualquer documento com foto. Eu vou mostrar. A minha carteira de identidade. A carteira de identidade não. Vou mostrar minha habilitação. Minha carteira de habilitação americana. E entrar com ela. Eu devo mostrar também. O carteiro do cartão do cruzeiro. A ID? Não, sim, senhor. Obrigado. 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 E aqui entramos então no cruzeiro. A menina checou a minha identidade. Aqui é para você tirar foto. E já estou na área de cruzeiros aqui. Que é provisória. Já eles vão estar fazendo. Parece que vai ter um negócio bem mais bonito por aqui. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. E... Eu vou passando na frente aqui. Até depois de chegar aqui. O nego ainda está fazendo. O cabelo ali, ó. É. Tem que... Oh. Sorry. Agora tem um corredor. Vamos chegar lá na frente. Vamos chegar lá na frente. E de lá a gente. Esse pessoal que está aqui na fila. Está esperando para ir de carrinho. Tem uns carrinhos de golfe. Que quem é desabilidade. O pessoal com bengala. A cadeira de roda. O pessoal mais velho. Pode estar usando. Utilizando esse serviço. Eles disponibilizam o serviço. E aí aqui, ó. Esse é o carnival. Segundo biquinho ali. É o nosso. Divina. Aquele lá. Eu não tinha mostrado para vocês ainda. É o Waze. O Waze é da Royal Caribbean. Opa. Esse é o carrinho que leva o pessoal. Eu andando no meio da rua deles aqui. Mas é esse daí, ó. Aí os carrinhos que fica levando. O pessoal disability. Mas aí. Royal Caribbean. Para vocês. O mar de graça. Aquele biquinho azul. Divina. O primeiro biquinho branco. E o lá de um carnival. O segundo biquinho branco. Vamos agora continuar aqui. A obra eu vou tirar. Que está feio. Mas quando a gente estiver lá na frente. Lá nesse lugar aqui. A gente volta a falar. Vou estar falando aqui. Mas resolvi. Ver outra coisa aqui. Que é interessante. Aqui. Dá para ver o Atlantis. O hotel Atlantis. E ali, ó. Bem pertinho. Do porto. Só que é do lado de lá. Antes de chegar nele. A gente precisa de uma. Passar numa ponte. Ou vai de barco. O barco vai rapidinho. Vai passar para lá rapidinho. Ou. Passar naquelas pontes ali no fundo. Umas pontes ali. E aí. Vamos lá. Vamos passar de novo. Um pouquinho do Atlantis para vocês. Aqui é um prédio anexo. Está aqui o voo. É o principal. E ali. Os navios. E a gente chegando. Aqui nos bitelão aqui. Não vai demorar não. Vem rapidinho. Esse filme inteiro. Rapidinho. Vamos lá. A gente adianta. E dali a gente continuou. Vamos ver o que estiveram. O centro da tela. Rapidinho. Você viu como passou? Aí. Já estamos aqui. Do lado dos navios. Esse é o Madgrass. Um cavalão. Aquele lá é o ex. Um outro cavalão. E aqui. Estamos chegando no Divina. Da MSC. Eba. Bora lá. Esse é o bitelão nosso. E do lado. O Carnival. Bem menorzinho. Mas é muito bonitinho também. Ali. O Divina. Yes. Vamos lá. Vamos dar uma adiantada agora. Para eu chegar mais rápido. E vou mostrar lá. Naquela cabaninha. Quando a gente tiver as cabaninhas. Já mais na nossa cara. Eu continuo lá. Logo depois da cabaninha. É onde eu vou entrar. Oh my God. Vamos voltar. Porque eu fiz tudo. Ah. E agora eu estou chegando no navio. Eu achei que eu estava filmando. Não ele estava filmando. Mas foi rapidinho. E já chegamos aqui de novo. Tcharam. Vamos chegando. E vamos. Passar. As passagens aqui. Aqui. Vou mostrar para vocês. Eu sou chiquinha. Esse é o meu cartão. É a minha gold. A gente passa pela entrada ali. E já segue a segurança. Tudo tem que ver se está trazendo alguma coisa rara para cá. É o meu navio. Os caras estão prestando atenção no telefone. Nem sabem o que está rolando. Vamos ver.